O que é a casa de Maria? Que não viveu lá com o marido, com a sua filha, que teve Jesus. A casa onde ela deu a luz, que é em Belém. Conheço, conheci lá. Hoje tem uma grande catedral. Agora, se Jesus não tivesse existido, não tivesse Maria tido um filho extraordinário, a própria história já teria esquecido. Mas, Maria quando foi dar a luz, deu a luz a um pequeno povoado. E ele era uma família de agricultor, tinha alguns animais. E ela estava indo para o Egito, aliás, estava fugindo. Não sei se era para o Egito, se eu procurar isso. E Maria entrou em trabalho de parto e deu a luz. Como aqui é muito frio, vocês perceberem que aqui é muito frio? Debaixo disso aqui são ocos. Então, o calor, quando entra a parte do frio, ela segura. Então, deixa aquecido. E se você deixar animais embaixo, fica mais aquecido ainda. E na época de Jesus, os animais viviam debaixo da casa. E Maria se abrigou ali e deu a luz. Nasceu o grande mestre. Depois do seu nascimento, toda aquela correria que a história já nos fala, Maria resolve voltar para a cidade de Nazaré. Um dia ela teve lá a oficina do Marido, teve lá o seu... Criou os outros filhos, recebia a família, visita da família do marido, a sua própria família. Depois, quando teve... Jesus já tinha mais ou menos... Foi em Nazaré que nem o vinho voou. Foi em Nazaré que ela, saindo em direção a Jerusalém, já no alto, encontra lá as bordas de Canaã, onde a mãe, no noivado, pediu que ele fizesse transformação de água em vinho. Tinha acabado o vinho, né? E... falou... Jesus, nós sabemos que você tem alguns poderes, você, por favor, não pode isso. Fazer aí um pouquinho de vinho, né? Ele aceita o pedido da mãe, mas repreende. Diz, mulher, você sabe que não chegou ainda a minha hora. Mas, mesmo assim, ele pede que alguns jovens que estavam ali fossem até a fonte, alguns metros, e trouxe a água e ali ele ouve a transformação da água em vinho. Depois encontramos ali a sua crucificação, aliás, um ano depois, ele vai... estava na cidade dele, Nazaré, ele faz 30 anos. Ele pega a Torá, Torá é o livro sagrado dos judeus, e lê na Torá, ou no Velho Testamento, filha, desligue todos os aparelhos. Não, eu estou desligando. Isso, desligue, porque interfere muito. Não, eu estou desligando a sua mãe. Então, em Nazaré, que era a segunda maior sinagoga do mundo, ele abre o livro de Isaías e faz a sua leitura. Quem quiser procurar o livro de Isaías vai encontrar esta afirmação. Este livro se encerra aqui, a partir daqui será a boa nova. Filha, vem cá, vem cá. Onde será? Vem cá. 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 Eu sei. Tu acha que não há uma confusão? Não, eu não há confusão. Não, você faz. Não, eu não faço. Eu estou do bem. Eu tenho, você é do bem. Será? Ainda não consegue. Então, tá bom. Então, Jesus faz a sua leitura e faz a seguinte afirmação. Os dez mandamentos, ele reduz os dez em dois. Amarás ao teu próximo, amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, é teu irmão como a ti mesmo. Pega todo o Velho Testamento. Salim, vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá. Senhor, vem cá. Fica aqui. Então, é feita a leitura. No término da leitura, os guardiões do templo. Os guardiões do templo. Diz quem é esse homem que faz esta afirmação que todo o Velho Testamento encerra-se aqui e a partir daqui será uma nova do templo. Substitui o Velho Testamento chamado Boa Nova. E Maria, a sua mãe, que teve o seu filho, que teve toda a história com o marido, a ida para o Egito, a volta aos doze anos, enfim. Passa agora a ver o filho a exemplificar aquilo que ele havia prometido fazer. Escreveram a Boa Nova. E qual é a Boa Nova que ensinaram pelo Cristo? Tem cinco fundamentos. Quais são? Quais são os cinco fundamentos da Boa Nova do Cristo? Levantar os caídos. Como é que é? Levantar os caídos. Quem tiver caído tem que ser levantado, ser guido. Esse é um. Alimentar quem tem fome. O que tiver com fome precisa ser alimentado, devemos alimentar. Esse é o segundo. Vestir. Quem tiver nu precisa ser vestido. Esse é o terceiro. Da água. Não sei. Da água. Da remédio. Quem está doente. Visitar os prisioneiros. Esse é o quarto. E o quinto? Da comida que tem. Já foi? Da remédio. Curar os doentes. É o quinto. E ele? Ele? Cinco mandamentos para a raça humana. Tudo que tinha sido recebido precisa agora ser resumido por Joguinho. A partir desse momento da sua declaração da renovação dos textos sagrados ele implanta por três anos essas cinco filosofias cinco atitudes conversa com o Nicodemus e fala da imortalidade da alma falar para o Nicodemus que é necessário nascer de novo processo reencarnatório desencarnatório e tudo isso aqui cria grande avouroço chegando a sua morte com a sua crucificação. os amigos dele Pedro Tiago João Mateus tantos outros o que acontece eles fundam novas casas e Maria novamente sai de Nazaré depois a morte do filho vai viver as margens do porto de Éfeso hoje Éfeso está lá Turquia que era Antioquia Antioquia passou para Turquia bom Maria depois de ver o filho dar a luz aquela criança aquela situação toda e ver o processo de fuga criar junto com os outros irmãos o marido o pai que morreu a viúveis ver o filho assassinado condenado morto crucificado ela resolve sair da vida Maria aceita de Jesus um irmão adotivo João não o batista mas o evangelista tornou-se evangelista depois depois da morte de Maria ela vai para o porto de Éfeso junto com João João passa a ser funcionário do porto e ela pega o casebre e já era viúva mesmo e estava lá distante da sua terra natal ela deveria ir aos bares encontrar outros viúvos mas Maria passou a observar que aquilo que o filho dela tinha falado e ensinou tinha fundamento qual é o fundamento? erguer os caídos alimentar os caminhos vestir os nus furar os doentes e visitar os prisioneiros e Maria pegou a sua casa e aqueles que passavam vinha ao porto ela passou a servir caldo quente para os famintos bálsamo para os feridos acolhimento para os caídos e ela diuturnamente servia como a grande enfermeira das cinco causas ensinadas pelo seu filho Maria também era judia Maria era judia menina menina se aquete o pai de Maria o pai de Maria também é judeu o senhor Joaquim a mãe de Maria também é judia Ana o marido de Maria também é judeu José e Maria passou a ter inúmeras atividades junto aos irmãos judeus fariseus e todas as etnias que chegavam e passavam por sua casa como é que multiplicava o pão daquela casa eu acho que João não ganhava tão bem para manter aquela casa e Maria cada vez mais colocava mais doentes dentro daquela casa e João cada vez mais quando chegava do trabalho tinha que se desdobrar para ajudar aquela viúva a sua mãe adotiva a cuidar dos famintos a auxiliar não a mandar de volta e João humildemente pedia os seus conceitos segundo alguns historiadores Maria morreu aos 82 anos Jesus utilizou muitas mãos de Maria e a casa de Maria para executar os seus cinco mandamentos que Deus deixou um dos casos mais nobres nós encontramos em Magdala uma cidade próxima a Cafarnaum uma mulher jovem cabelos longos belíssimas uma sensualidade extraordinária Maria tinha conseguido com o céu sua beleza e a sua atucia muitos pseldos amigos hoje nós estamos bem então o que acontece com esta casa em crescimento de riqueza tinha alguns escravos escravos e era frequentada pelos príncipes muitos vinham da Indoméia outros vinham de Roma Grécia e Maria com suas mãos bela e jovem tocava os seus corpos fazia o seu trabalho de massagem se prostituía e os homens cada vez mais enchiam os cofres da Maria com seu ouro sua fama corria e os mandatários políticos ricos faziam fila ou reservavam noites de amores com Maria até que a história da reforma do cristianismo surgiu como mendigo e esta história surge como um mendigo em Magdala no final de semana um pedinte que ficou à beira da estrada pediu fazendo pedidos moeda esmolando até que via aquela senhora sendo carregada de uma liteira e o pedigo estendeu as mãos e disse senhora ajude-me como esmola ela envolvida com sentimentos de desprezo retira uma pequena moeda de prata atira em direção do mendigo e diz sirva-se desse senhor dessa moeda ele recolhe e diz para ela em gratidão eu conheço um homem que veio tirar a lepra do mundo tirar o mundo da sujeira do câncer da mentira da prisão da fome e libertaram dos seres do orgulho a mulher escuta e diz mais uma moeda para ti se encontrar traz até mim porque também sou doente o mendigo guarda a mensagem procura saber quem era e onde ia já à tarde o portão cedro do nilo do do líbano da porta daquela jovem senhora é violentamente batida a sonoridade entra em sua casa no choro como a escrava vai ver era o mendigo e ela fecha a porta e diz não temos nada para doar não não quero pedir nada eu prometi que iria trazer a essa senhora o homem que iria livrar a sua alma e ela aceitou e hoje eu quero dizer que encontrei sei onde ele está a escrava olha o mendigo e diz você não sabe com quem está falando quem você vê a escrava ontem mesmo ela teve com o príncipe da indoméia quando saiu ela está prisioneira em sua loucura seus delírios não atende ninguém dois nobres frequentadores estavam programados para os dias seguintes mandou cancelar todos os seus encontros mas o mendigo tomado por uma força que ele talvez desconhecia entra e empurra a escrava de casa dentro ao chegar na sala os raios do sol em pequena quantidade entrando pelas brechas do telhado veio uma mulher que se minua envolvida em panos brilhoso com a prata e com os fios de ouro envergonhada de si mesmo enlouquecida e o mendigo se coloca diante dela e diz senhora eu encontrei encontrei quem eu encontrei o homem que vai livrar a senhora das suas prisões e a mim da minha lepra e ela olhando com desprezo não este homem não veio tratar de mulher como eu senhora ele veio justamente para isso para nós para seres como nós doentes e ela reluta e o mendigo insiste próximo ao caí da noite vê-se uma senhora um barqueiro com uma escrava e o mendigo navegando no mar de Genezaré em direção a Cafarnão caso humilde de pescador lá residia Pedro e Jesus era seu hóspede antes que o barco travasse a sua trilha na areia na areia almejante e descesse ali a prostituta a escrava o barqueiro e o medigo sentia-se no ar a renovação a energia a predisposição da alma da transformação em suas entranhas e na casa de Pedro é ouvido a seguinte declaração Senhor sou Maria de Magdala estou arrependido dos meus feitos e entrego em tuas mãos a minha alma quando as senhoras aceitarem obrigado e aquela mulher bela e sensual é recebida por Pedro por Jesus a mulher de Pedro e a conversa se alonga desde as primeiras horas da noite as horas vão se alongando a família vem ficando cansada e o diálogo da prostituta e do governador da terra se alonga Pedro resolve dormir mas não consegue a escrava espera lá fora o medigo é alimentado e todos esperam e a conversa não para Pedro levanta diversas vezes qual seria a reputação da sua casa de ter recebido aquela mulher de bafana em sua casa e o seu hóspede está palestrando com ela a noite inteira afinal de contas ele era muito conhecido a família conhecida e não podia manchar o nome de sua família os raios do sol do novo dia começa a banhar o telhado da casa e a mulher transformada deixa o casebre do pescador e encontramos as mãos alvejantes do seu novo amor abraçá-la e dizer-te vai Maria um dia receberei tua Maria volta a Magdala doa tudo que tem aos pobres e passa a seguir o humilde pescador e o grande amor dissolvido as tardes antes do sol se pôr ela observava ao longe no meio da multidão o sol aquecendo a cabeleira daquele homem que pregava ensinava curava erguia libertava falava do futuro falava da vida em linhas poéticas quando o madeiro inflamante chegou a levar a vida do seu grande amor ela estava presente testemunha a sua própria mãe e Maria de Magdala com Maria de Nazaré de Magdala as últimas almas encarnadas deixaram o recinto o corpo antes de ser recolhido ao túmulo de Nicodemus três dias depois é Maria de Magdala que volta ao túmulo e a ver vazio se distancia se agostia e logo ele aparece transfigurado transformado ela quer abraçar e ele diz não Maria ainda ainda não fui ao pai preciso ainda terminar algumas orientações estive com os andarilhos de irmãos orientei logo mais quero estar com os meus seguidores e Maria avisa Pedro a Tiago a Tomé da existência da volta de Jesus eles questionam não aceitam quando Jesus entra no recinto diz vai Tomé toca verifica com as tuas próprias mãos as minhas charlas eu voltei dar crédito a essa mulher ela se transformou mas mesmo assim na criação da primeira casa de assistência para erguer os caídos alimentar os famintos curar os doentes visitar os prisioneiros casa do caminho na fundação por Pedro e Tiago Maria queria participar Maria de Magdala mas a sua beleza a sua fama o seu passado lhe condenava ela não foi aceita seguindo a tradição que a fama dos grandes homens era levado de boca a boca chegava chegava do Líbano uma caravana de crianças velhos mulheres e homens doentes tentaram entrar em Jerusalém foram pedir informação a uma mulher que estava pensando a margem da estrada e perguntaram de Jesus e ela disse mataram há poucos dias foi morto os homens desceram dos cavalos dos animais as mulheres choraram as crianças olhavam para os pais e Maria durante a noite inteira relembrava da casa humilde do pescador da noite do diálogo imortalizado em sua memória falava de Jesus até que as autoridades sanitárias se aproximou no clarão do dia e expulsou os viajantes vindo do Líbano para o vale da Lepra Maria novamente se envia sozinha e uma criança entre dois e três anos já virando a curva se distanciando em direção ao vale da Lepra pegava uma flor amarela flor do campo e acenava lhe dando tchau Maria tomou a sua grande decisão espera por mim vou seguir os aconselhamentos do meu grande amor vou curar os doentes erguer os caídos alimentar os famintos visitar os prisioneros durante três longos anos no centro da colônia dos leprosos uma pedra se firmava e uma mulher bonita e sensual às três horas da tarde em comemoração uma morte do seu grande amor subia aquela mulher e falava assim meus irmãos vós os leprosos e falava de Jesus até que uma tarde o desculpe ela ao banhar-se em águas limpas observa o seu seio e uma pétala de rosa descolorida via na pele ela pega uma pedaço de pedra passa na pele procurou sensibilidade não teve ela se autodiagnóstico volta para o seu trabalho às três horas da tarde muda o seu discurso meus irmãos nossos leprosos confiemos em Jesus dois anos se passaram Maria sentia febre seus dedos estavam em garras o câncer lhe consumia as cordas locais percebia Maria que estava chegando a hora da sua promessa ao seu grande amor e ela queria homenagear aquela mãe jamais encontrada em toda a espécie humana nenhum livro havia descrito personalidade tão extraordinária quanto aquela e ela procura saber onde estava Maria de Nazaré procura conversa pergunta cria a mais longa viagem de sua vida planeja chegar a Éfeso caminhando a noite descansando o dia livrar-se do sufoco do escaldante sol que durante o dia poderia ser alimentada por alguns espíritos bonosos e assim após planejado iniciou-se a sua viagem alimentada durante o dia pelas crianças que lhe jogavam pão à distância durante longas três semanas caminhava em direção a Éfeso até que uma madrugada um casal de cristãos já em direção ao seu trabalho é abordada por uma voz cansada e cambaleante procurando saber onde estava a maior mãe do mundo a mãe do governador da terra e eles por piedade levam Maria de Magdala na fria madrugada à casa de Maria de Nazaré o seu cansaço o seu delírio Maria de Nazaré recebeu os seus braços a antiga meritriz de Magdala o corpo belo e sensual agora estava consumido pelo câncer os seus dedos em garras os cabelos embranquecidos a má alimentação maus cuidados a ingênia inadequada deixava os seus registros nas mãos daquela senhora mãe praticante incansável das cinco determinações de seu filho erguer os caídos alimentar os famintos vestir os nus curar os doentes visitar os prisioneiros Maria de Magdala era a caída a doente a nua a prisioneira chegara para ser libertada alimentada alimentada curada erguida erguida pelas mãos da grande mãe da humanidade durante três dias Maria de Magdala lutou sobre a febre delirante por corpo ao quebrado mas a sua alma nutria de novas energias sairia ela das mãos da mãe apençoada e cairia das mãos do seu grande amor era a dúvida que consumia Maria de Magdala naqueles instantes até que as vozes infantis em sonoridade musical inudam o ambiente Maria de Magdala sente-se o corpo ao quebrado desligar-se as dificuldades de respirar já não mais fazia-se presente as dores não eram registradas mais em sua pele os seus ossos não doiam nada mais doiam ela se sente livre e atraída das vozes musicais das crianças o seu pensamento nutre volta a casa humilde do pescador os primeiros raios do sol já reflete no espelho d'água quando ela volta à margem do mar de Genezaré e a luminosidade do seu pensamento veja o espelho d'água refletir a imagem de um homem com cabelo cortado à moda nazarena vestimenta de algodão cru vento soprava o seu cabelo aos ombros as mãos estendidas e a voz em sua alma vem Maria hoje recebo a tua alma e ela se entrega é recolhida porque aprendeu a ser mãe quando não tinha filhos a cuidar a ser filha quando não tinha pais ser irmãos quando era sozinhas alimentava os famintos quando não tinha fome irmãos só temos o caminho seguir os passos desses exemplares de humanos imortalizados em suas obras que Jesus nos abençoe nos liberte de nossos preconceitos de nossas dúvidas e quando pensáramos na maternidade pensemos em todos os filhos que a mãe de Jesus tem nos abaterrados em nosso dever Deus se quisermos nos libertar em nossas mazelas que nos aprisionam nos destrói e nos desolita e assim seja graças a Deus obrigada 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 obrigada